Olá! Eu sou o melhor que esteja bem E sim, eu gosto melhor de terminar o que a gente tem que eu sou Cada vez mais gostar com a TV Mesmo sempre que tem o que a saúde Então queria tentar, mas Será mesmo o melhor que a gente tem que te ver com a gente Chode que eu liguei aqui com o oja E é tudo blu de boca aberta Menina é nem caciga aberta o busto Estou com ciúmes só para morrer o foto Pequena forte e boa bastante Mas eu sou o que encostenta O de um de quatro riba cá mata la puta Eu sou o que tapida a manta Tem um dia do bolo Menina que eu sou no ar Conselho nos momentos bem pro vento Antes de final Amigo vou no tempo sempre clima Coisa tem que então que não cruza O bolo é verde e talibana Pena mundo e nos vidra Baby, então para, deixa de fugir Deixa a paranoia e a bobe fica com mim A mídia me fala, a mídia me resume Deixa o mundo rural e a bobe mate com mim Baby, então para, deixa de fugir Nosso corpo corado e a mídia que é só sim Baby, para fugir Baby, bolo é verde e boa Pode dar a volta ao mundo Moda já que chão Mas na fim bota a volta para a China Para que fugir se bota a mão Minha é boa dor de cabeça e boa aspirina Enga pode estar sem bonha creatina Ca existe num alguém a nossa boa menina Por conta se ainda bo gosta ou a flaca até importa Sabe bota a reia é baça angosta Ainda crê em ninguém a não ser boli junto com mim Então para que a equipe só fugir em a velha e boba Como em maior boba, o bicho manda e daddy Sabe bota é flam bem, mingra pro ambrede Na boa ou na tia tudo nunca me se procura Osquece-me comigo que eu ta chinta e segura Vai para o bolo onde bo gosta Pega a segura no bem, faz o louco Baby, baby, então para, deixa de fugir Deixa a paranoia, o bicho fica comigo A mim já me fala, a mim já me sumi Deixa o mundo roda, a mim já me mata com mim Baby, baby, então para, deixa de fugir Nos corpos colados, a mim já quer só sim Baby, para fugir Enquanto um dia ele é bom Miga que eu sou no Conselho nos momentos Bem aproveitando-se de Fim da A mim com o bolo tem sempre clima Cusa até que então Que não cruza Que não cruza Orgulho é vencer, tá levando a pé da mão De nos vida Baby, baby, então para, deixa de fugir Deixa a paranoia, o bicho fica comigo A mim já me fala, a mim já sumi Deixa o mundo roda, a mim já me mata com mim Baby, baby, então para, deixa de fugir Nos corpos colados, a mim já quer só sim A mim já quer só sim Baby, para fugir Oh baby, para fugir Minha baby para fugir Mãe baby para fugir Oh baby para fugir Minha baby para fugir Deixa fugir E te lhe soumise Oh baby Na 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 Baby Baby Baby